E aí Alô amigos, está no ar o TV SuSport desta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. E muito esporte para você a partir de agora aqui no Canal 4 TV Su. Você pode também acessar as redes sociais e assistir o nosso TV SuSport. E comigo aqui, João Augusto, tem as informações do final de semana. Tudo bem, João? Tudo bem, Sérgio. Grande abraço. Abraço ao pessoal. Está sempre ligado no nosso TV SuSport. Uma segundona recheada de notícias esportivas. É, com certeza. Hoje, muitas notícias do esporte para você. Nós tivemos aí no final de semana com muita bola rolando. E o João Augusto já vai passar aí os clubes da nossa cidade que fizeram os seus jogos amistosos. É interessante a gente também agradecer, Sérgio. Pessoal, os colaboradores, voluntários. Pessoal que estão à frente das equipes mandando sempre para a gente os resultados. Vamos lá. O Águia Negra, que é comandado pelo Geraldo Marques, o Pedrão. Foi até São José do Rio Pardo e venceu o Botafogo de São José do Rio Pardo por dois tentos a um. Pedrão está agradecendo todo o seu grupo, seu elérico também, o pessoal lá de São José do Rio Pardo. Fez um bom jogo, vencendo por dois a um. No campo da Vila Campanha, o União Futebol Clube, uma equipe nova aqui de Boas Pé, bateu o Bugio por três tentos a dois. Quem apitou o jogo foi o Luizinho. Bom jogo que aconteceu lá na Vila Campanha. No campo do Jardim Orminda, o Jardim Orminda recebeu o Colina. E o Colina foi melhor, vencendo por quatro tentos a um. Gol do Jardim Orminda foi marcenalado pelo João Vitor. É a informação do Zé Benedito, presidente do Jardim Orminda. Unido do Parque 2, foi até Muzambinho jogar contra o Real Madruga e fez bonito. Venceu por três tentos a dois. A equipe comandada pelo Sr. Ismael, também seu Cícero. Os gols, Marquinho marcou duas vezes e o Tiaguinho completando aí o placar para a equipe lá do Unido do Parque 2. Abraço a Sônia Ismael, seu Cícero também, sempre mandando pra gente os resultados. Nós temos também, Sérgio, aí pela diretoria de esporte de Boas Pé, os jogos, os resultados aí do quarentão, que aconteceu no sábado, primeiro jogo, foram três jogos. No sábado, primeiro jogo, o Nido da UAB, o Nido da região, batendo o JP Aguinaldo Carlos por dois tentos a um. Primeiro jogo, depois o Aspecal, o Triclube, Sérgio, empatando em 0x0 com o Mojana. Depois o Planalto perdeu de seis tentos a zero para a equipe do Resenha. É, João Augusto, eu estive lá acompanhando esses jogos também, né, a gente teve uma boa movimentação lá no Carlos Costa Monteiro em relação aos jogos do Campeonato Quarentão. Só falta agora uma rodada para acabar essa primeira fase. Aí nós vamos ter de seis equipes só ficando quatro para fazer aí as semifinais. E a gente viu aí bons jogadores, jogadores qualificados dentro de campo no primeiro jogo onde a OB venceu a equipe do JP por dois tentos a um. A gente sabe que o JP teve alguns desfocos, mas não tirando nenhum desmérito da equipe do OB, o Nido da região, que fez uma bela partida com o Chuchu fazendo gol, o Tissão também. Olha, o Tissão é um bom jogador, um jogador inteligente de passadas largas que dificulta a marcação aí dos zagueiros que jogam contra ele, mas ele deu uma contribuição muito boa em relação ao jogo. E mais uma vez o Renato Palos, o conhecido Gambá, fazendo aquele meio de campo, aquela marcação firme e segura. Então essa equipe realmente tem tudo aí para chegar, para buscar aí o campeonato, assim como as outras também. Que a gente vê um equilíbrio muito grande em relação a esse campeonato quarentão. A equipe do JP, como eu já disse, jogou com alguns desfocos, mas mesmo assim fez um jogo de igual para igual. Poderia ter empatado, poderia até ter vencido o jogo também. E parabéns para as duas equipes que fizeram aí um bom espetáculo no Carlos Costa Monteiro. Bom, Sérgio, agradecendo também o pessoal da UAB, o Tirico, o Benê, o Marco, pessoal bacana. E o Claudinho, Claudinho é um dos colaboradores, está sempre no vestiário, pega aí os documentos, leva até lá no mesário, recolhe de novo. Então ele faz um bom trabalho, jogador que não está atuando devido à idade, mas aí nas próximas competições ele vai também estar junto, jogando pela equipe da UAB Unido da região. E olha, o Claudinho que é um colaborador sensacional da UAB. Com certeza, pessoas assim que precisam dentro do futebol. E outra coisa, saindo um pouquinho dessa partida e já pulando para o jogo de 0x0 entre o Guaspeca, o Clube e o Mojiana, a gente vê o seguinte, o Mojiana quando teve a chance de estar os seus jogadores titulares, todos jogando, olha para você ver um jogo de 0x0 contra o Guaspeca, o Clube. Então, para você ver que essa equipe tem condição, sim, de buscar algo mais dentro da competição. Só que agora só falta uma rodada. Então ficou prejudicado com o quê? Nas primeiras rodadas onde alguns jogadores não puderam comparecer. E esse empate de 0x0 mostrou que a equipe, se tivesse completa desde o início, iria dar trabalho na competição. E o Guaspeca, o Clube, com esse empate, assume agora a segunda posição da competição. Primeiro lugar, a equipe da UAB com 10 pontos, depois o Guaspeca, o Clube com 8. E depois vem aí o JP e o Rezenha com 6 pontos. E o Mojiana marcando seu primeiro ponto da competição. E o Planalto ainda não pontuou, está com 0. Então, João Augusto, a gente vê um bom equilíbrio dessas seis equipes, que podem, na semifinais, fazer grandes jogos no Carlos Costa Monteiro. Ô, Sérgio, vou até carimbar e assinar na sua análise, no seu raciocínio. A equipe do Mojiana encarou, assim, com muita certeza, a boa equipe do Guaspeca, o Clube. É uma seleção. E o Mojiana foi para cima, às vezes até em lance, buscando gols, tendo oportunidade de marcar. Mas fez um belo jogo, sim, claro. É, com certeza. Tá aí os confrontos, agora nós vamos acompanhar, né, os próximos confrontos aí desse campeonato, para que a gente saiba, na próxima rodada já vai definir quem pega quem nas semifinais. E o importante é quem ficar em primeiro e segundo tem aquela vantagem no empate na semifinal. Então, tudo isso favorece, né, na hora que você chega num jogo decisivo. Ô, Sérgio, outro jogo Rezenha, venceu o Planalto por seis tentos a zero, né? O Luizão, que é o representante do Planalto, ele veio falar comigo, né, com a gente, a respeito aí do que o Planalto entrou com um número reduzido de jogadores. Depois, um teve um problema de lesão, teve outro, teve que deixar o campo aos 20 minutos do segundo tempo por número insuficiente para continuar o jogo. Quer dizer, isso é, mais uma vez, a gente sempre comenta, né, Sérgio? Que os jogadores não colaboram, eles não participam, ou são inscritos aí, 23 jogadores, ou aparece com um pessoal de oito jogadores. Isso não pode acontecer, João Augusto, isso realmente é ruim para o esporte, é ruim para o futebol. Os jogadores que assinaram os seus compromissos têm que cumprir, né, tem que ser um grupo envolvido. Às vezes a gente sabe que o jogador amador não pode aparecer, ele tem outros compromissos, ele tem um compromisso de trabalho, às vezes a gente sabe muitas vezes isso, mas tem que ter uma comunicação, tem que ter uma avisar, porque pelo menos, na pior das hipóteses, 11 jogadores têm que ter em campo. 11 jogadores. Porque, olha, é uma vergonha realmente você marcar um jogo, o pessoal está lá para assistir e o jogo acabar com 20 minutos do segundo tempo. Então, falta de comunicação dos jogadores com comissão técnica da equipe do Planalto. Isso não pode acontecer, nós vamos ter mais uma rodada, essa equipe já está fora. Será que ela vai aparecer para jogar? Então, está aí, ó. É uma situação que a gente fica muito chateado de poder estar falando aqui. A gente queria falar outra situação. Foi lá, perdeu, mas jogou com dignidade, foi lá 11, 12, 15 jogadores. O resultado pouco importa. Importa é que você assume o seu compromisso. E participe. Tem a participação do grupo. Eu fico, às vezes, até pensando. Esses jogadores de 40 anos, eles ficaram dois anos sem participar de uma competição. Agora que tem a oportunidade de jogar uma competição, você não vai? Então, quer dizer, está faltando alguma coisa aí que não está sendo bem esclarecida para esse grupo de jogadores com a comissão técnica do Planalto. João Augusto, vou aproveitar aqui e mandar um abraço muito especial hoje para o Felipe Zayate. O aniversário dele hoje. O Felipe que faz oito anos, filho do nosso diretor Ricardo Zayate. Ele está sempre por aqui também. E olha, ele está envolvido no esporte, viu? Rápido, futebol. Ele treina lá com o Itabirito toda semana. Então, Felipe, continue praticando esporte, continue estudando, porque esporte é vida. Esporte vai te levar você para ser um grande cidadão da nossa cidade. Parabéns, Felipe. Deixa eu aproveitar aí o gancho. Grande abraço também ao Felipe. Moleque valente, né? Moleque guerreiro, né? Está aí que Deus ilumine. Abençoe. Deve ter bastante paz, né? Luz e bênçãos para você, Felipe. E continue brilhando, hein? Galoto fantástico como é, Felipe. Só que não falou onde é a festa, mas o Ricardo vai falar para nós, né? Grande abraço, Felipe. Está aí. João Augusto, tem mais locais aí, João Augusto? É, nós vamos falar agora, Sérgio, lá do Campeonato Regional, que está a primeira Copa Regional, que está acontecendo em Guaranesa. Teve a sua abertura no sábado, né? É, no tempo normal, Paulo e Esporte 1, nova geração 1. Nas cobranças de pênaltis, Paulo e Esporte foi melhor, vencendo por 4 a 3. Avançando para outra fase. Tem várias equipes aí nesse campeonato, né? Várias equipes jogando. A gente vê uma participação muito boa aí, né? De times qualificados nesse campeonato. Aqui de Goiânia, nós temos duas equipes representando. Nós temos o Guarani, do Machado, sempre prepara, monta, boa equipe. Nós temos aí o Constant, também, Futebol Clube, que é do Cezinho, né? São duas equipes muito fortes participando da competição. Então, aí o Paulo e Esporte passou nas decisões, na decisão de pênaltis. No outro jogo, o Guaranesa venceu por um tento a zero a equipe de COF, da de São José do Rio Pardo. Então, já estão. Aí avançaram para outra fase a equipe do Paulo e Esporte, também, de Guaranesa. Enquanto que aí, COF de São José do Rio Pardo e nova geração deixando aí a competição. A gente vem agradecer aqui o Bombril, né? Diretor de Esporte de Guaranesa, mandando para a gente os detalhes, as informações, Sérgio. É, com certeza, né? É um campeonato regional. Nós vamos acompanhar, também, esses resultados. E, também, podendo ir na cidade de Guaranesa, nós estaremos presentes para que possa fazer aí detalhes dessa competição. E eu tenho certeza que tem muitos jogadores bons envolvidos nesse campeonato. Ô, Sérgio, você me perguntou das equipes. São cinco equipes representando o Guaranesa. Guaranesa, Jim Jones, Cruzeiro, Nova Geração e o Paulinho Esporte. Uma equipe, o Vila Nova, é do distrito, também, de Guaranesa. Vila Nova é da Pratinha, Santa Arquia da Prata. E os convidados foram aí o Guaranê, que é de Gospé. O Constantino de Futebol Clube, que é do César, também, de Gospé. Fura Olho, de Itapiratiba. União Cacondense, de Caconde. América, de Monte Santo. E essa equipe de São José do Rio Pardo, o COF, que já fez o seu primeiro jogo. Tá aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais esporte aqui pra você dentro do nosso TV Sui Esporte. Não saia daí. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados. Excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guaxupé. Rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Guaxupéana, Guaxupéana. Tá esperando o quê? Venha pra Agrocautri. Uma das lojas que mais cresceram em 2020 e 2021. Venha fazer parte da nossa história. Aguardamos a sua visita. Forte abraço. A pátria que acolhe é a pátria que investe mais de 320 milhões na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Desse valor, mais de 102 milhões foram destinados para equipar os conselhos tutelares com novos veículos, computadores, impressoras e muito mais. Um investimento que melhora o trabalho dos profissionais e ajuda a transformar a vida de jovens de todo o país. Governo Federal. Pátria amada Brasil. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club. Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3551-2195. Plástico, vidro, papel e metal. Chegou a reciclagem em Guaxupé. Plástico, vidro, papel e metal. Agora tem dia e hora certa para descartar. Descubra quando a coleta seletiva passa na sua porta, hein? Chegou a reciclagem.org.br Separe para o dia do caminhão da reciclagem. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom para ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Pode olhar aí, empreendedor. Hoje eu quero falar com você, que faz a economia girar. Deu para ver, nesses últimos dois anos, a importância da saúde para que a gente não pare. Com o seu negócio, é a mesma coisa. Deixe a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa. Seus funcionários agradecem. Sabe por quê? Porque a Unimed tem o plano ideal para você. Com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas. Detalhe pequeno. Se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed, então você já sabe qual é o plano. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa. Fechou? Para você que movimenta o mercado, Unimed, papai. Aí sim! Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Quero mandar um abraço para o pessoal lá da Sola Minas. É, o pessoal que está sempre ligado no nosso TV Sul Esporte. O Marcão, o Wesley Santista e também o Anderson Silva, corintiano. O Anderson Silva não é um lutador não, viu? Mas está sempre ligado no nosso TV Sul Esporte. Um abraço para você. Daqui a pouquinho nós vamos falar de campeonato brasileiro. Onde o seu Corinthians e o Anderson Silva quase, quase perdeu. Mas conseguiu o empate e ficou aí bem na situação no campeonato brasileiro. Bem, João Augusto. Vamos falar do campeonato regional cinquentão. Onde nós tivemos dois jogos ontem e definiu agora os grandes finalistas para o próximo sábado no Carlos Costa Monteiro. Dois grandes jogos, Sérgio, nessa semifinal. Primeiro jogo com um gol de Paulão. Cabo Verde bateu o Guaranesa por um tento a zero. Mas num belo jogo de futebol. No segundo jogo, o Blasco Feandos venceu o Rio Pardo por três tentos a zero. Com um gol do Restinho e dois gols aí do Batata. Destaque para o Batata. O Batata fez dois belos gols. Muito bom. Artilheiro do campeonato com seis gols. Pode ser alcançado? Pode. Porque na final ele vai ter o Gil, que tem quatro gols, que joga para a equipe de Cabo Verde. Mas é um jogador que deu um passo muito grande para ser o artilheiro da competição com seis gols. Agora, Sérgio, dois jogos fantásticos. Como o Guaranesa deixou a competição e também o Rio Pardo, eles poderiam também estar disputando a final. pelo brilho, desde o início da competição, porque eles mostraram dentro de campo a qualidade, a competência dessas duas equipes. São José e Guaranesa que deixaram a competição. Agora sim, o Guaranesa, uma equipe muito bem organizada. Cabo Verde é um time que hoje tem que ter muito cuidado. É um time valente, é um time que vai para cima. Então, Sérgio, eu entendo que essa final, essas duas equipes mereceram por tudo que mostraram, que se apresentaram, durante o início, até essa final da competição. Desde o início, João Augusto, a gente já percebeu o seguinte, todas as equipes tinham condição de chegar. Quando você faz um campeonato regional, você pode ter certeza que são os melhores jogadores da região que vêm jogar nas equipes. Então, todas tinham condição. Só que aquela, tem a equipe que começou o campeonato com problemas, os jogadores não apareceram, foi o caso do Tequila. O Guaspeano sofreu muito no início da competição, depois se acertou. Mas a equipe do Rio Pardo, Cabo Verde, 27 da operativa. Todas as equipes tinham condição, sim. Guaranesa. Guaranesa. Então, eu já parabenizei semana passada, na equipe de Taperatiba, que deixou a competição, o Tequila, que também não conseguiu chegar aí na fase semifinal. E agora, a gente tem que parabenizar a equipe de Guaranesa. E Tequara, a gente tem que parabenizar a equipe de Guaranesa, porque foi uma equipe valente. Uma equipe que chegou sob o comando do Ademir, do professor Paína, do Ceará, o Paraíba, o Ceará, ele está sempre lá ajudando a sua equipe. Então, foi uma equipe que buscou o resultado e teve condição. Teve lances que poderiam ter feito o gol. Não conseguiram fazer. A equipe de Cabo Verde fez através do Paulão, ganhou o jogo. E, para mim, foi um jogo muito equilibrado, como sim. Qualquer uma das duas equipes poderia ter ido para a final. O jogo pareia igual. Justamente. E quero parabenizar também a equipe de Rio Pardo, né? Sobre o comando do Elcio. Desde o início, que eu dei a ideia de fazer um campeonato regional cinquentão, o Elcio falou Pode contar com a equipe de São José, que nós vamos entrar. E veio aí o Rio Pardo em Balazes, que eu quero agradecer a todos os jogadores, a comissão técnica, né? E o Elcio, porque foi uma pessoa que, desde o início, nós estávamos conversando e deu certo de trazer essa equipe para poder jogar o campeonato. Então, está aí. Duas equipes merecedoras de estar na final. De um lado, Guaxpeanos. De outro lado, Cabo Verde. A grande final vai acontecer no próximo sábado, às 15h30, no Carlos Costa Monteiro. E, com cobertura completa da TV Sul, nós já vamos começar a trabalhar esse jogo para poder levar para o amigo telespectador essa grande final do campeonato regional cinquentão. E, logicamente, agradecer também o público, que está sempre prestigiando o campeonato cinquentão. E ontem não foi diferente. As arquibancadas cheias. Ontem nós tivemos o prazer de, mais uma vez, receber o ex-jogador Adãozinho. Eu fui no vestiário de Guaranese e falei, ó, aqui também tem ex-jogador, tem o Pelézinho, que jogou por várias equipes do futebol brasileiro e merece todo o nosso respeito. Mas, né, o Adãozinho saiu lá de Bragança Paulista, chegou, foi um dos primeiros a chegar ontem para jogar e mostrou que tem comprometimento, que gosta do futebol e tem certeza que no próximo sábado ele estará presente, juntamente com o Rogério, né, que é um bom jogador lá de Bragança Paulista, que também está inscrito na equipe. E a gente tem só que parabenizar esses times de 50 anos que estão aí voando dentro do campo e mostrando a sabedoria. O torcedor, ele não gosta de correria, ele gosta de jogador inteligente. E o cinquentão está recheado. Jogadores inteligentes que sabem o que faz com a bola. Ou seja, a gente também, a arbitragem, sob o comando que faz as escalas, a coordenação do Junique Dosto, com muita eficiência, muito competência. Duas excelentes arbitragens, João. Duas excelentes. Durante toda a competição, algum erro, alguma falha, isso é normal, acontece. Mas a gente tem que elogiar o trabalho feito pela arbitragem e também pela coordenação. Onde ele programa as escalas do Junique Dosto. Então, continua assim, brigando no cenário esportivo. Com certeza. E olha, o pessoal de Taperatiba, mesmo não estando na final, mesmo não classificando, conversei com o Belega ontem e falou, nós vamos aí assistir o jogo. São Milton, Luizão, o pessoal está... Mirim. O Mirim. Toda a galera. Toda a galera. O sósia do Lazinho Barbeiro, o pessoal está firme. Se Deus quiser, vamos assistir o Marcão para assistir a final. E a gente espera e torce para que vocês venham aqui a brilhantar ainda mais essa grande final do Campeonato Cinquentão Regional, que está marcado para sábado, 15h30, lá no Carlos Costa Monteiro. De um lado, o Guaspeanos. De outro lado, a equipe de Cabo Verde. E agora, lembrando que não tem vantagem, empatou, a decisão vai para os pênaltis. É, boa pergunta, né? Até aí, eu ia fazer a pergunta para você. Com certeza. Que legal, então está aí, merecido aí, o Guaspeanos e Cabo Verde, no jogo final, na disputa desse segundo regional, o Cinquentão, em Baixo Pé. A bola não para de rolar, João Augusto. Hoje tem jogo pelo Campeonato de Futsal no Ginásio Poliesportivo. É, está aí, 24º Campeonato Comercial e Industrial, né? Primeiro jogo, às 19h15, estará jogando Distribuidora Irmãos Macedo e Vila Progresso. Segundo jogo, às 20h30, Concento Training, Futebol Clube do Cezinha, contra o 15 de novembro. São dois jogos pela categoria adulta. Vou te falar, hein? Dois grandes jogos hoje. Quem gosta de um bom futsal, quem é amante do futsal, do futebol em geral, vá no Ginásio Poliesportivo, porque são dois bons jogos para se ver aí, nessa noite, lá, a partir das 19h15. João Augusto, segunda divisão mineira. Nós tivemos aí resultados do final de semana. É, está aí. A bola rolou pelo módulo 2, Coimbra 1 e Patinga 2, sexta rodada. Melhor dizendo, é módulo 2, né? Módulo 2. O Betim bateu o Tupinamás, lá na Arena Veracruz, por um tento a zero. Nacional de Muriaé bateu o Boa Esporte, em casa, lá em Muriaé, por dois a zero. O Beraba não foi bem, perdeu lá no Berabão, para o Tupi, por um tento a zero. O União Lusiense venceu o Democrata de Centro-Lagoas, por um tento a zero. E o Varginha, o VEC Esporte Clube, vencendo o Aimorés, deu o Bá por um tento a zero. Foi um dos jogos aí, da sexta rodada do módulo 2. Só valendo dizer, Sérgio, que aí, o Betim está na ponta com 11 pontos, vem seguido aí pelo Tupi e pelo Boa Esporte aí. O Tupi tem 11, o Boa Esporte tem 10 e, na quarta posição, o Tupinambás também aí, com 8 pontos ganhando. Eu falei em segunda divisão porque eu estou preocupado, né, com a sociedade esportiva Gospé. Na última semana, a presidente Rosemary esteve aqui no nosso programa, mandou a carta de intenção que vai disputar o campeonato e agora tem que ter a confirmação na próxima quarta-feira. O arbitral, né? O arbitral será dia 25, quarta-feira, e aí sim nós vamos ter uma certeza de que a sociedade esportiva Gospé vai participar do Campeonato Mineiro, sim ou não. Então, quarta-feira é o dia decisivo para que a gente possa estar ciente dessa situação, dessa notícia que a gente vai aguardar aqui e entrar em contato também com a presidência da sociedade esportiva Gospé a respeito dessa situação. Bem, João Augusto, nós tivemos também Campeonato da Copa do Brasil, né, um jogo que estava atrasado, aconteceu ontem, e o galo do meu amigo Marquinho da Santa Cruz, Marquinha da Agrocalte, viu? O Tião também lá do Moarama, pessoal, torcedor do galo, ganhou o galo, viu? 1x0 lá no Distrito Federal. É, esse nosso jogo já aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo. Contra o brasileiro, né? Contra o brasileiro, era para acontecer lá no Madé Garrincha, mas por problemas assim de acontecer vento, né, lá no estádio. Então, o jogo foi para Cariacica, no Espírito Santo, lá no Cleberlandrade, e com o gol de Fábio Gomes, o Atlético é um time alternativo, o galo venceu aí o brasileiro por um tento a zero. No agregado, ficou 4x1 para o Atlético. Agora já são 15 equipes que já estão aí programadas para as oitavas de final, faltando apenas um jogo que acontece no dia 31, entre o Bragantino e Goiás, para definir os 16 times que farão aí as oitavas de final da Copa do Brasil, que o sorteio será no próximo dia 2 de junho. Esse jogo vai acontecer em Bragança Paulista, no primeiro jogo o Bragantino ganhou, lá em Goiás, de 2x1. E agora joga para um simples empate, que estará entre essas 16 equipes que vão brigar pelo título do campeonato mais valioso, viu? Esse é, enche o bolso. Esse entra dinheiro. Quem ganhar, quem for o campeão, enche o bolso aí para tocar o time por muitos, dois anos aí, de uma situação bem tranquila. E as três equipes mineiras, Sérgio América, Mineiro Atlético, e o Cruzeiro já estão aí nas oitavas de final. Assumiram aí já a posição. Com certeza. Falando em Cruzeiro, Série B do Campeonato Brasileiro. Quem se deu bem foi o time azul, que venceu na rodada e assumiu a liderança isolada da competição da Série B. A gente vai dar uma passada rapidinha em todos os resultados, né? Aí da oitava rodada. Novo Horizontino 0x0, CRB1, Londrina 0, Grêmio e Criciúma 0x0, Vila Nova e Chapecoense também 0x0, Guarani e Vasco da Gama 0x0, Náutico e CSA 1x1, Brusque bateu o Tombense 1x0, Bahia venceu a Ponte Preta por 2x1, Operário venceu o Ituano por 3x2, e ontem, o jogo que aconteceu no Mineirão, o Cruzeiro bateu o Sampaio Corrêa por 2x0. E não tem jogo fácil, hein, Joguz? Os resultados todos iguais aí, destaque para o Cruzeiro, né? Com o artilheiro Edu, é que eu costumo dizer, né? Tem dirigente que tem um olho clínico, ele vai buscar os jogadores pontuais para colocar na sua equipe. O Cruzeiro foi lá, buscou o Edu do Brusque, esse jogador faz gol todo jogo. Todos os jogos ele coloca a bola na rede. De ontem não foi diferente, conseguiu mais uma vez colocar, balançar as redes e ajudar aí a equipe celeste a ficar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Falando em Série B, Sérgio, acontece um jogo hoje nesta segunda-feira na Ilha do Retiro, às 20h, Sport Recife e CRB. Único jogo aí programado para hoje, nesta segunda-feira. Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos o Clássico Paulista, onde o São Paulo foi melhor na primeira etapa, depois teve ainda melhor no segundo tempo, mas o Corinthians reagiu e quem brilhou foi o goleiro Cássio, fazendo excelentes defesas e evitando uma derrota do Corinthians, que seria a primeira derrota na Arena, na Neoquímica Arena, para o São Paulo. Até agora foram 10 vitórias do Corinthians e 6 empates com o de ontem e o São Paulo não conseguiu essa vitória ainda, mas ficou muito próximo, João Gosto. Olha, Sérgio, a gente vai dar passada na toda a rodada, na sétima rodada, Atlético Goianiense 2, Coritiba 0, Flamengo apertado 1 a 0 no Goiás. Tivemos guachupianos nesses jogos, viu? Guachupianos. É, o Paranazinho esteve lá com a sua família, curtindo esse jogo entre o Flamengo e Goiás, não sabe onde, já estava jogando aqui pelo Guachupianos. Mas foi lá assistir, gostou muito e foi lá na Gave e tudo mais. É, umas imagens boas, né? Vai ficar essa lembrança sempre aí na memória da família do Paranazinho que esteve lá no jogo do Flamengo no sábado. Outro jogo também, Sérgio, que teve o Guachupianos, a Guachupês esteve aí na Arena, Barueri, conversando ontem com o Marquinho Caçado. Aí no resultado, Santos 0, Ceará 0. Só que não gostaram, assim, da arbitragem, uma arbitragem muito tumultuada, né? Mas o Santos ficou no empate em 0x0 com o Ceará com muitos guachupianos na Arena Barueri. Juventude perdeu em casa para o Palmeiras por 3 tempos a 0. O América Mineiro empatando em 1x1 com o Botafogo. Cuiabá, jogando na Arena Pantanal, ficou no empate em 1x1 também com o Internacional. O Corinthians empatando com o São Paulo 1x1. Fortaleza, que coisa, perdeu para o Fluminense por um tempo a 0. E o Atlético Paranaense, sob o comando do Filipão, batendo o Havaí por 2 tempos a 1. Agora, Sérgio, você foi... Atuação do Cássio, vamos lá. Sérgio, foi o cara. Foi o primeiro tempo. Um primeiro tempo, ele todinho do São Paulo, com grandes defesas do Cássio, duas ou três defesas gigantescas. No segundo tempo, o Corinthians deu uma melhorada, até melhor que o São Paulo, mas prevaleceu novamente aí, nas oportunidades, o São Paulo mais efetivo, né? Outra vez, o Cássio até se contundiu, entrando aí o goleiro Matheus Donelli, que é da base, para substituí-lo. Mas o Cássio foi o cara, o melhor jogador em campo. Eu não diria que o Rogério Senna foi ruim nas modificações, ele não foi feliz. Mas, ele recuou a equipe. Sim. Aí, ele deu brecha para que o Corinthians fosse para cima. E com a torcida do Corinthians, todo mundo conhece, que vira um caldeirão, o São Paulo sentiu um pouco. dos 20 minutos do segundo tempo para frente. Depois, logicamente, ainda teve aquela oportunidade no fim do jogo, naquele lance que o Cássio foi sensacional, e acabou não deixando que o São Paulo ganhasse o jogo. Mas, se o Rogério Senna fosse um pouquinho mais ousado, talvez ele estaria com a vitória ontem, dentro da Arena Neoquímica. Mas, foi um bom jogo. Um bom jogo, um jogo equilibrado. O Corinthians buscou na segunda etapa o gol de empate, ele saiu, né, com o Alisson. E foi aí um jogo de dois times grandes. O que eu gostei, dentro do Campeonato Brasileiro, é que está muito adiscutado. E ali, agora, nós temos três paulistas, bem na ponta do campeonato. Nós temos aí, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. E o Atlético Mineiro, no meio dos três com quatro. Logicamente, tem muito campeonato para rolar ainda, o Flamengo tem poder de reação, outras equipes também. Mas, essas quatro equipes já começam a se destacar. E o Campeonato Brasileiro, ah, depois eu recupero, não é fácil não. Você tem que começar a vencer, a somar pontos. Logo, nas primeiras rodadas, você pega o Fortaleza, a situação do Fortaleza, certo? Um ponto apenas. Olha a equipe que tem o Fortaleza, bem aí na Libertadores, né? E bem mal aí no campeonato. Precisa, você diz, precisa, gente, reagir. Precisa voltar a vencer novamente. E ontem, a Fiel Gostepé estava lá também, viu? É, o pessoal saiu daqui, viajou até São Paulo, assistiu o jogo, tal, tudo mais. Estava lá, dando aquela força. Da Nel Quimcaré. É, da Nel Quimcaré. Pessoal da Fiel Gostepé, um abraço aí pro pessoal que tá sempre acompanhando os jogos do Timão. E o Anderson Silva, aquele que eu mandei o abraço lá atrás, ele ficou apreensivo, mas hoje ele tava contente, ele falou assim, bom, nós somos líder. É, segue o líder, né? Segue o líder. Um abraço ao Anderson Silva, um abraço ao Wesley Santista, e também ao Marcão, lá da Sola Minas, que tá sempre curtindo aí o nosso TV Sua Esporte. Chegamos ao final, João Augusto? É, tá aí mais uma vez, gente, obrigado pela sua audiência, companhia com a gente, né? Todos os dias, e amanhã a gente estará de volta novamente, né, Sérgio? Com certeza, um abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo dia, e uma ótima semana também pra você, e amanhã, nesse mesmo horário, aqui com vocês, no nosso TV Sua Esporte. Tchau, tchau. E aí